Bora! Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei dessas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chave o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Não entra mais Não entra Não entra E tem que pôr no táxi se quiser Se eu banho pra ele Já deu Já deu Na portaria Na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Não entra mais Não entra mais Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar Tô ligando pra te avisar 殺ası Lá, porteiro Tô ligado pra te avisar De比JDR U prasas...